Balada TV Vinte semanas, vou pra balada Ficar em casa, pode crer, não tá com nada Já tô na pista, chego chegando E nas picapes o DJ vai retornando Aqui tem morena, aqui tem loirinha Aqui tem pequena, aqui tem novinha Aqui a balada é VIP, e pra entrar no clima Grita aí bem alto, e joga a luz pra cima O DJ Rodrigo Campos é uma porrada A pista tá lotada, a festa tá maneira Grita aí bem alto, a mulher que tá solteira O DJ toca funk, a mulherada fica louca Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca A pista tá lotada, a festa tá maneira Grita aí bem alto, a mulher que tá solteira O DJ toca funk, a mulherada fica louca Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca Acesse www.musicaeletronicabrasil.com.br Jogue as buss pra cima e bate na palma da mão Jogue as buss pra cima e bate na palma da mão Jogue as buss pra cima e bate na palma da mão Aqui tem morena, aqui tem loirinha Aqui tem pequena, aqui tem novinha Aqui a balada é VIP, e pra entrar no clima Grita aí bem alto, e joga a luz pra cima A pista tá lotada, a festa tá maneira Grita aí bem alto, a mulher que tá solteira O DJ toca funk, a mulherada fica louca Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca A pista tá lotada, a festa tá maneira Grita aí bem alto, a mulher que tá solteira O DJ toca funk, a mulherada fica louca Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca O DJ toca funk, a mulher que tá solteira O DJ toca funk, a mulher que tá solteira O DJ toca funk, a mulher que tá solteira Se inscreva no canal. Fazendo a batida perfeita. Se inscreva no canal. 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 Na balada, E aí 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 E aí